Nas imagens, um atropelamento. A história toda da confusão aconteceu aqui em Abadia de Goiás, cidade na região metropolitana de Goiânia, distante cerca de 30 quilômetros da capital, pela BR-060. E uma festa estava acontecendo na casa de uma família cigana aqui em Abadia no sábado. A festa percorreu ali todo o sábado. Estava tudo muito tranquilo, digamos assim. Eles ali em festa e coisa e tal, parecia que nada podia dar errado. Até que a casa, o local onde essa festa estava acontecendo, foi invadido. Pessoas ligadas a uma outra família cigana, e na verdade todos ali, com algum grau de parentesco entre si, mas por conta de uma rixa, uma briga, um desentendimento por conta de herança, essas famílias estão em atrito. Até que a família rival invadiu a casa da outra família onde estava acontecendo a festa. O pessoal chegou lá com pedras, facas, dizem, algumas testemunhas que tinha até gente armada com arma de fogo. E eles já chegaram com o carro, alguns veículos, e nisso uma caminhonete teria invadido ali a parte da frente da casa, inclusive causando danos. E aí, de repente, os agressores resolvem ir embora. E na hora que eles estão fugindo, um fica para trás, não entra na caminhonete. E é aí que uma das pessoas que estava na casa invadida, o jovem Said, ele resolve entrar no carro e ir atrás dos invasores, dos agressores, do pessoal da comunidade cigana, só que da família rival. E nisso, ele consegue atropelar com o carro um deles, como mostram as imagens. Depois, ele pegou uma senhora que tinha sido lesionada e levou até o hospital. Eles, os rivais, obtiveram essa informação de que eles estariam no hospital, juntou-se mais um grupo de ciganos, invadiram essa unidade de saúde e agrediram esse rapaz com paulados e também com golpes de faca. Depois, pânico dentro da unidade de saúde. Duas balanças foram danificadas, quebradeira e marcas da tentativa de homicídio no hospital. Os momentos de terror foram nesta unidade de saúde, a unidade aqui de abadia. Os funcionários ficaram desesperados. De repente, várias pessoas, alguns com faca, pedras, de sábado para domingo, na madrugada, invadem a unidade. Eles estavam atrás do pessoal que eles teriam a rixa ali, a família cigana, onde esse rapaz, a vítima, uma das vítimas, o Said, teria trazido essa mulher de 50 anos para cuidar ali daqueles ferimentos. Vem, estou com facão, que nem no hospital, uns 20 pessoas lá, pedra. Agora nós estamos fechados, o hospital está fechado, a polícia está aqui, vai guardar a perícia para a gente reabrir. Agora é só o gesto emergência. Lembrando que a unidade de saúde, olha só, fica a alguns metros de um ponto de apoio policial. Ali é um ponto de apoio também da polícia militar, da guarda civil. Só que eles não se importaram com isso. Chegaram, tocaram o terror e aí tentaram matar o Said, que alguns minutos antes teria pegado a caminhonete ali em reação, pegado o carro em reação e atropelado alguém da comunidade rival. O Said sofreu vários ferimentos feitos a faca. Ele foi transferido para o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, o UGOL, e passou por procedimento cirúrgico. O caso agora é investigado pela polícia civil. Todos os agressores estão identificados pela polícia, inclusive o suspeito de ter desferido as facadas. Um jovem de 19 anos. Todos os envolvidos na confusão sumiram da cidade. Eles podem responder pelo crime de tentativa de homicídio, dentre outros que a gente ainda está apurando. A investigação está bem avançada no que tange a identificação dos responsáveis. Todos já estão identificados pela polícia civil. Agora a gente está tomando outros passos na investigação. E a vítima, ela está em estado grave, por isso a gente ainda não conseguiu colher o depoimento dela. Legenda Adriana Zanotto